Extremamente desagradável, extremamente desagradável, com sol verde, ponto PT, são muitos anos. E hoje vamos àquele clássico que é, Júlia Pinheiro, apresenta-me uma pessoa e eu apresento-a a vocês. Que bonita cadeia. Chama-se Margarida. Já estou a gostar. Sabem o que é isto? Não, o que é isto? Isto é o nosso tambor, é o tambor que vou passar a usar sempre que quiser sinalizar que vem aí exoterismo, que assim as pessoas já sabem, não é? Muito bem. Da mesma forma que usamos um som que sinaliza a publicidade aqui na rádio, o tambor passa a avisar o ouvinte que vêm aí coisas místicas. Mas vamos começar pelo princípio. Margarida cedo começou a ter sinais de que era diferente do resto das pessoas. Conte-lhes, Margarida. E pessoas que tropeçavam na minha vida e me diziam que eu não era uma pessoa normal. Eu lembro-me que uma vez, num supermercado, e de repente a pessoa começou-me a contar a história da vida dela. Assim, do nada. Do nada. Mas a mídia também já me aconteceu. Isso não quer dizer nada. Lá está, eu sei, basta encontrar a minha avó no pingo doce para isso acontecer. E quem diz a minha avó diz a Ana Galvão, que também é bastante faladora. Ela logo se denunciou. Mas ok, vamos ver o que é que a Margarida tem mais para nós. Eu ia ao dentista e o dentista contava-me a história da vida dele. Eu ia, sei lá, ao oftalmologista e ele contava-me a história da vida dele. No fundo, na altura, a Margarida era a Júlia Pinheiro, porque passava o dia a ouvir histórias de outras pessoas. Mas isso no dentista até é normal, não é? Toda a gente sabe. Eles enfiam aqueles utensílios todos na nossa boca e começam a falar. Ainda ontem me aconteceu. E como nós não temos qualquer hipótese de responder, é natural que eles façam um monólogo, não é? Falam da vida deles e não sei o quê. Já que não podemos participar. Agora, isto devia ser uma canseira para a Margarida. Ia ao oftalmologista e ele também lhe contava a vida toda. Imagina a Margarida. Vá lá, sou doutor. Digam-me se é miopia ou astigmatismo. E ele, espera lá. Ainda tenho de lhe contar como é que conheci a minha segunda mulher. Mas as evidências de que a Margarida era uma excelente ouvinte sucediam-se. E a que vem aí é ligeiramente mais estranha, barra assustadora, do que apanhar um oftalmologista que fala muito. E um dia fui-me confessar a Fátima. Parei em Fátima, vinha do trabalho. E lembro-me que o padre saiu daquele sítio onde está o confessionário. Disse, olha, vamos trocar. Hoje é Margarida que vai confessar a mim. E eu, entupida, eu precisava tanto que ele me ouvisse. Eu tive duas horas e meia a ouvir o padre, a contar-me a história da vida dele toda. O que mais me intrigou foi que depois ele pediu-me para ele fazer um ritual. Quando vim para casa, comecei a chorar. Tipo, eu precisava de estar lá. Era eu que precisava daquela ajuda, não era o senhor padre. E decidi que no outro dia voltava lá para perguntar o que é que tinha acontecido. E quando eu cheguei lá, o padre tinha falecido. Ai, Margarida. E mais tarde, eu percebi que ele tinha ensinado a dizer o que hoje a igreja ensina que esta é a monção. Eu não ouvi um ai, Margarida, assim, tão bom, desde o bar da TV. Sim, sim. Ai, Margarida, ao teu pai. Até pôs uma gravata. Saiu à rua com uma gravata preta. Volta para a borba, Margarida. É que foi mesmo sentida, Júlia. Ai, Margarida. E também gosto desta é eu, entupida. Devia ser uma coisa. É que a Margarida sentiu-se injustiçada. Eu é que precisava de falar. Queria largar. E estou a duas horas e meia a ouvir o padre. Isto não é justo. Sabem aquela expressão, ensinar a missa ao padre? Sim. Isto é a vários níveis acima disso. Muito. Dar a extrema unção ao padre. Meu Deus. Mas, pobre Margarida, quer que o dentista a ouça para lhe dizer que o dente dói, não consegue. Quer que o oftalmologista ouça as suas queixas, não consegue. Quer que o padre a ouça confessar-se, também não consegue. Claramente o universo queria passar-lhe uma mensagem. Olha, sabem o que é que usa por baixo de um blazer um padre? Uma camisa. E depois rir. É que eu acho quase comovente. Ela rir-se, diz-se, agressinha, e rir-se, rir-se, rir-se. E continua. Depois vais lá a cima a contar essa piada. Quer que o padre a ouça a confessar-se, não consegue. Claramente o universo queria passar-lhe uma mensagem e a mensagem era, está calada Margarida. Mas Margarida não se fica. E anos depois, aqui está ela no programa da Júlia a contar tudo e agora ninguém a cala. E se pensam que a história do padre é a mais impressionante que a Margarida tem para nós, pois pensem outra vez. É que há mais de onde essa veio. Como a incrível história do senhor que estava em coma, mas pôs as mãos assim. Então espera, para quem não está a ver, é as duas mãos juntas, não é? As mãos postas, não é? As mãos juntinhas postas. Sim, embora isto ainda fosse mais incrível se ele tivesse posto as mãos assim. Agora a Joana fez o sinal de hang loose. É tipo, estou em coma, mas está-se bem. Está-se bem. Ele estava já em coma e quando eu me aproximei da cama dele para fazer o tal ritual, eu também tenho um óleo onde eu trato os meus clientes com esse óleo. E fiz exatamente aquilo que me lembrava que o padre me tinha pedido. Será que é isto que ele quer que eu lhe faça? E quando eu me aproximei da cama do senhor, portanto ele estava em coma e ele com um esforço inacreditável pôs as mãos assim. Em coma? Em coma. Eu estava muita gente no quarto, não fui só eu. Ai, Margarida. Não era só eu que estava lá. Eu fiz-lhe o ritual. Portanto em coma ele teve que ter tido uma consciência de qualquer coisa. Sim, teve uma ação em que ele junta as mãos, eu faço o ritual e vão-me embora. Mas acredita que apaziguou qualquer coisa no senhor? Claro que acredito. Claro que acredito, Júlia. Eu até me ofendo com essa pergunta. Se calhar o sinal do senhor era tipo, está bom, está bom, já chega. Pare lá de me perguntar com esses óleos essenciais. A Margarida trabalha muito com pessoas que já cá não estão para confirmar a veracidade das histórias, não é? São os melhores clientes. Clientes já falecidos nunca reclamam. É uma taxa de satisfação de 100%. Começou desde muito miudinha a perceber que tinha qualquer coisa, não é? Portanto diz que tinha amigos imaginários com quem falava. Hoje acredita que era outra coisa qualquer com quem falava? Eu acho que todas as crianças têm amigos imaginários. Eu acho que as crianças dos 0 aos 9 anos conseguem conectar-se com outro tipo de imaginação. A imaginação funciona. Eu acho que o maior poder do ser humano é a imaginação. E, efetivamente, eu era e sou uma pessoa com uma imaginação inacreditável. Isso já percebemos, Margarida. Tem muita imaginação mesmo. E, de facto, uma coisa é ter amigos imaginários com os quais conversamos, outra é ter amigos imaginários a quem demos a extrema unção. Implica ser muito mais imaginativo, uma vez que os amigos também estão sempre a desaparecer, não é? E é preciso fazer amigos imaginários novos. Eu acho que isto já entra no domínio do paranormal, não vos parece? O que é que é o paranormal? O paranormal é paranormal até que ninguém consiga explicar o que a ciência ainda não explica. Eu posso dizer, sei lá, que Platão era paranormal. Que o Ronaldo é um paranormal. Bem, essa foi dura. Eu sei que o Ronaldo lida bem com os ETAs, mas também coitado, não é? Eu também, quando vou àquela loja nova que abrir, também vou paranormal. Eu já estou a imaginar a Margarida no estádio do Al Nasser empunhando o seguinte cartaz, Ronaldo, és um paranormal. E eu também começo a achar que sou uma paranormal, sabe? Já tínhamos notado. Pois, é que acontece-me com o carro o mesmo que a Margarida. Eu entrava no meu carro e a parte elétrica desaparecia. O meu marido se chamava mecânico, o mecânico entrava e o carro ligava. Eu tive três acidentes no mesmo mês, em nenhum deles eu sou culpada. Portanto, os carros batem-me. É, desculpa, que eu uso sempre. Tal e qual, eles vêm contra mim. Eles batem-me. Será que a Margarida dá para carregar o telemóvel? Porque tem energia. Só de encostar, pois? Deve ser, sim. Pousas só e carrego. É tipo aquelas bases. Quando o meu marido começa a reclamar outra vez, Joana, já é a terceira vez que espatifas o carro este mês, eu digo-lhe sempre. Ó Daniel, eles é que vêm contra mim, o que é que tu queres? Sou paranormal. Do primeiro, sou uma paranormal. Do primeiro ainda consegui desviar-me. Do segundo é que já não deu. E depois vinham imensos contra mim. Não paravam de vir. E ele diz-me, isso é porque tu estavas em contramão, outra vez. E eu não entendo esse conceito de contramão, sinceramente. Eu acho que cada um de nós faz o seu caminho, a sua jornada. O que os outros fazem não me interessa. Não é porque os outros carros estão todos virados para cá que eu vou deixar de ir por onde eu quero. E há uma altura que se lança como empresária, não é? Sim. E faz o seu próprio negócio, que curiosamente corre mal. Exatamente. Porquê? Uma vez fui em uma entrevista para uma grande empresa, para uma multinacional, e quando faço os testes psicotécnicos, o senhor, o americano que me entrevistou, disse-me que, lamentavelmente, eu tinha nascido num país pequeno demais para mim. E eu, eu só queria o emprego. Eu fiquei assustada e disse, mas não me vai dar o emprego? E ele disse, não, vou dar o emprego, mas a Margarida nunca vai sossegar até se ter o seu projeto pessoal. E eu pensei, ok, se calhar está na altura de ter o meu projeto pessoal para eu sossegar, porque eu andei de empresa para empresa, sempre muito bem sucedida. O que é que sabemos até aqui? Portugal é demasiado pequeno para a Margarida, e eu acho que cada vez que alguém diz isto devia ser imediatamente deportado para a Rússia, que é um país com muito espaço e, portanto, cabem lá todo o tipo de egos, de qualquer dimensão. E sabemos também que Margarida foi muito bem sucedida em todas as empresas pelas quais passou. Estranhamente, continuamos sem saber porque é que o seu projeto pessoal correu mal, mas vamos tentar descobrir. Aos 43 anos paralisei. O que é que é paralisar? Eu fiquei paralisada, eu caí ao pé do Coliseu, numa posição quase de venerar os deuses, caí, e nunca mais fui daquela posição. Durante sete semanas, nenhum médico me tirou daquela posição. Será que foi em frente ao Politiama? Não, ao Coliseu, diz ela. Pois, aquele é ao lado. Pois é. Ah, eu estava a pensar no Coliseu do Porto, não sei porquê. Ah, pois é, pois é. O que será cair numa posição de venerar os deuses? É com os braços assim para cima? É, será? Não sei. E de joelhos? Em esporgata? Bom, cada um imagina como quiser. Ninguém me tirava daquela posição, para ter uma ideia, eu comia naquela posição, eu dormia naquela posição, eu fazia tudo naquela posição. Justificação médica? Nenhuma. Que tinha duas hérnias. Bah, pronto. Vamos lá para as questões científicas. Ok, tinha duas hérnias. Que hoje tenho dois raios X, em que naquela altura eu tinha uma coluna de 70 anos e hoje tenho uma coluna de 36 anos. Eu hoje sou uma montanha, faço os meus retiros e salto 6 metros. Por favor, não salte 6 metros lá do topo da montanha, senão fique outra vez com a coluna toda escalavrada. Eu, à primeira, percebi que a Margarida tinha dito, eu hoje sou uma montanha, o que era emocional, em termos de coluna, porque ia dizer que estava corgunda, não é? Um bocadinho. Mas isto é uma espécie de milagre. Ela tinha duas hérnias e passou a ter dois raios X. Sim. Parece quando a rainha Santa Isabel disse, são rosas, senhor, são rosas, transformando o pão em flores. Aqui a Margarida transforma as hérnias em exames de imagiologia. É absolutamente incrível. Mas o que é que isto tudo tem a ver com o tal negócio que correu mal? Ah, isso é que eu não sei dizer, minha senhora. Caralho, é uma médica e essa médica faz-me epidural. E quando me faz epidural, eu soltei da Marquesa e ela disse, não, não, não faça nada. Não se vai embora, ainda não acabamos. Eu disse, estou boa, doutora. Estou ótima, já posso ir para casa. E fui. Só que depois ela pôs-me a dormir durante dez dias. Eu dormi. Eu tive um burnout explicado, não é? Portanto, não foi nada. Sim, mas tudo isso conduz onde? Leva-me a repensar e a deixar de fugir. Ou seja, Margarida... Há uma frase muito intensa de um autor... Ai, que agora não... Não, deixa lá. Não vamos procurar o autor. Que diz o quê? Que diz que nos caminhos que tentas evitar está o teu destino. Eu acho que foi um bocadinho isso que me aconteceu. Fui investigar e aquela frase muito intensa é de autor desconhecido. Ou o provérbio chinês, ou Augusto Curi, ou Oxo, ou às nove no meu blog. Então é da Oixo mesmo, num fato de treino. Está abordada num fato de treino. Agora, no meio disto, aconteceu uma coisa boa e a Margarida nem se deu conta. Os médicos pararam de lhe contar a vida toda e agora fazem o que têm a fazer. Se é para lhe dar um epidural, dá um epidural. Se é para a pôr-lhe a dormir 10 dias, põe-na a dormir 10 dias. Mas então, seja resumindo, a Margarida tinha duas hérnias, um burnout e um negócio próprio. Precisamente, tinha essas três patologias sobre a última. Não conseguimos até aqui apurar nada. Para onde quer que eu fosse, eu achava pessoas. Eu não comecei a achar pessoas quando montei o meu consultório. Eu achava sempre pessoas. E aí pensou, a minha vida tem que ser outra. Eu tenho que passar por isto. E depois, curiosamente, aconteciam-me coisas realmente estranhas. Foi entrar, por exemplo, no meu local de trabalho, um senhor austríaco, que me disse que se eu não fosse peça-abstente, eu nunca vi o homem, Júlia, não sei quem é um senhor, sei que ele era um terapeuta. Eu não estava naquele momento no meu local de trabalho. Eles falaram com o meu marido e eles, no dia a seguir, voltaram ao meu local de trabalho para me dizer que eu tinha que seguir esta área, porque senão eu ia adoecer. Isto foi antes de eu adoecer. Até me arrepiei. Até adoecer, foi o que ela disse? Foi, foi. Até me arrepiei agora. É que isto também já me aconteceu. O quê? Uma vez tocou-me à porta um senhor austríaco. Eu nunca vi o homem, porque eu não estava em casa. Mas ele deu o recado a Daniel e disse-lhe que eu tinha de seguir esta área, esta vertente. O quê? Mas era terapeuta também? Não, por acaso não. Era palhaço. Mas ele disse-lhe, Suana, tu tens que fazer repouco das pessoas. Caso contrário, vais adoecer. Porque vais ficar... O que é que disse mais? O que é que disse mais? O que é que disse mais? Diga, diga-se, senhor palhaço. Porque vais ficar com esse veneno todo dentro de ti. E esse veneno tem que sair. Joana, deita cá por favor. E estar a olhar para si e vê-la por dentro. Não posso fazer, não devo fazer. Até porque eu deixo de ter uma vida normal. Tipo, isso então era... Tinha 24 horas, 24 horas ligada. E então eu tenho essa disciplina. Eu faço one-off. Se é para trabalhar, se é para estar a trabalhar, se é para estar a ajudar a pessoa, eu ligo. Se é para sair dali, então eu desligo. Claro, a Margarida pode ser paranormal, mas não é parva. Ela dá importância ao work-life balance. É um strong one-off. Ela faz o one-off. Não quer ter outro barnauto. Nem quer cair em posição de veneração em frente ao Coliseu outra vez. Não vai estar a trabalhar 24 sobre 24. Ela cumpre ali as 8 horinhas e acabou. Pico ao ponto, vai para casa. 35 horas de semana a espirra de misticismo e depois está bom. Exatamente. Não vai estar ali na Júlia a ver como é que ela é por dentro. Se a Júlia quiser, a Júlia é que paga. Agora, nestes casos nada resulta melhor quanto a mim do que o testemunho de um cliente satisfeito que temos. Ah! O meu marido estava entre a vida e a morte e foi a doutora Margarida que o salvou. O que me explicaram foi que tinham furado o baço ao Paulo durante a intervenção e que ele ficou em coma. Que não havia bola. Eu não aceitei o COVID, mas fui, fui ver o Paulo. Estava assim, o Paulo estava muito mal mesmo. O Paulo estava com muitas máquinas volta dele. Era uma questão de minutos para terminar aquilo tudo. E eu não aceitei. Então a doutora disse, vamos tentar. E eu entrei para o consultório e a partir desse dia foi uma batalha muito grande. Porque era um ir à doutora Margarida antes de ir para o hospital, fazer um tratamento e ir ao Paulo ao hospital. Ver como é que o Paulo tinha reagido e quando saía do hospital voltar à doutora Margarida. Porque era através do meu corpo que a doutora Margarida curou o Paulo que estava em coma no hospital. Porque ela não conseguia entrar no hospital. Foi um baço de ferro isto. Não, mas esta senhora era usada tipo bonequinha de voodoo do bem. Precisamente. Isto era um tratamento por interposta pessoa. É super prático. Furaram o baço ao Paulo. Quer dizer, para a senhora é zero prático, mas para a Margarida é excelente porque não tem de levantar o rabo da cadeira ou até que anda para a frente e para trás. Mas porquê que lhe chamam doutora? Sei lá, eu não tenho habilitações para responder, mas a doutora Margarida deve ter. Bom, eu sei que tem uma vida ocupadíssima, tem dois gabinetes, dois consultórios, tem um no Porto e outro no Algarve, que não tem agenda para tanta gente que a procura. Tenho aqui um livro que se chama Búfalo Branco, o meu guia espiritual para ti. Deve ter ouvido com o seu método e está ali, acho eu, um talismã dentro daquele saquinho. E esta senhora chama-lhe doutora. Qual é a sua formação para ter... Olha, eu nem tenho formação holística, nem tenho formação académica para esta área. Ah, ótimo. Nem uma coisa nem outra está perfeito. Mas as boas notícias é que, afinal, a Margarida tem um negócio que corre bem. Tem consultórios cheios no Algarve e no Porto, tinha de abrir um em Lisboa. Tem o Búfalo Branco à venda. Ninguém disse que não podia ser um negócio eticamente reprovável. Eu, se é para gastar dinheiro em animais com cor, sinceramente, prefiro o elefante azul ou até o elefante branco, mas pronto. Ao desenvolver a metodologia, eu consigo, através das datas de nascimento dos intervenientes daquela pessoa, gerar quase uma força energética e saber exatamente onde é que estão os traumas. Se foi aos dois anos, se foi aos três, se foi aos cinco, se foi aos dez. Eu entrei com a bolsa de mérito e ainda entrou em psicologia, mas não fez nada disso. Mas depois eu não me adaptei. É, entrou com a bolsa de mérito e saiu com a bolsa de mérito também, na medida em que foi a mais rápida da faculdade a concluir. Mas ela não concluiu o curso. Não, mas concluiu que não lhe interessava fazer o curso. Ah, também não é mau. Chegou a essa conclusão. Mas vamos terminar o testemunho da Vitaliana. Eu ligava logo para a Margarida, era automático, para a Margarida ligar no hospital e dizer assim, assim, diz ela, calma, vai para o hospital, calma. Quando lá chegares, ligas-me. E quando lá chegava, dentro da sala, coisa que eles não queriam que fizesse, mas eu fazia com fones, eu lembro-me que muitas vezes estava a ser muito difícil ele acordar. Acordar, entre aspas, coração voltar a bater. Eu liguei à doutora e disse, Margarida, estou à beira dele, as máquinas não dão o mesmo sinal nenhum, Margarida, por favor, tu não deixe isto acontecer. E a Margarida disse-me assim, Italiana, coloca a tua mão direita sobre o coração do Paulo. E eu fiz o que ela mandou, pois o coração dele começou a bater. Ninguém acreditava que o Paulo ia ser do corpo. Ninguém. Sou eu. E a doutora Margarida. A Vita Margarida parece aquela senhora que diz que depois a médica a cortou para trás. Que era baguete para ti. Percebem porque é que eles no hospital não queriam que a Vita Margarida fizesse aquilo, não é? Tinham medo de ficar sem emprego. Pois. A doutora Margarida começa a ensinar os familiares todos a curar doenças e eles estão travados. A verdade é que uma mulher pode curar um marido, uma mãe pode curar um filho, sem estar presente, sem um filho estar presente, mas por exemplo um filho não pode curar uma mãe. Há uma ordem nas coisas. Um filho não pode curar uma mãe a não ser que o filho seja médico, nesse caso pode. Eu sei que a doutora Margarida não acredita nestas coisas assim meio paranormais, estilo ciências médicas, mas por favor, dê o benefício da dúvida, porque eu já ouvi falar de vários casos em que as pessoas foram tratadas com medicamentos. Sei que custa a querer, mas juro que é verdade, já há inclusivamente tratamentos para o cancro, mas daqueles cancros a sério, não os que são um burnout. O tipo burnout, nós chamamos de burnout quando a pessoa deixa de funcionar psicologicamente. Desliga, não é? Mas um burnout pode não ser só desligar psicologicamente, pode ser um cancro. Eu acho que o meu trabalho, Júlia, essencialmente é procurar a origem da dor, de onde é que vem a dor e a que é que ela está associada. Se é uma crença, se é algo que lhe aconteceu na infância, porquê é que tanta gente sofre e a meia parte das vezes as pessoas chegam ao meu consultório sem saber de onde é que vem, de onde é que lhe vem a dor. Porquê é que ela chegou ali, porquê é que ela está com cancro? Portanto, já sabem, se tiverem um tumor e quiserem saber porquê é que estão doentes, recorram à doutora Margarida. Se quiserem saber como é que deixam de estar doentes, recorram a um doutor daqueles mesmo a sério. Olhem, às duas... Ai, Margarida... Ai, Margarida... Consolver.pt Eu entupida.